Olá gente, todos vocês aí que me assistem, obrigado, esse é o meu canal Vivendo e Aprendendo. Quero agradecer a todos vocês aí pelos comentários, por dicas dadas aí, né, também pelas perguntas feitas. Como eu disse nos meus vídeos, eu não sou professor de Química nem de Física, sou apenas aí um aprendiz, me considere que não sei nada, né, que a gente aprende aí, a gente aprende com outros, aprende aí também com algumas experiências, tentativas e erros, né, e aquelas tentativas que dão certo a gente tenta passar, né, para que outros também possam talvez ser ajudados de alguma forma, né, mas eu considero que o maior instrutor que existe é o nosso Pai Celestial, porque ao criar, né, uma infinidade de coisas em nossa volta, né, ele tem mostrado que é um grande instrutor. A prova disso é a ciência hoje, que copia aí a natureza, né, para desenvolver muitos projetos na área da tecnologia, da automobilística, na área da medicina, né, e assim por diante. Então o nosso criador realmente a criar a natureza e tantas coisas, né, mostra assim, ou ele mostrou assim, que é um grande instrutor. O projetinho, gente, que eu quero mostrar para vocês é esse ventiladorzinho aqui, um ventiladorzinho de 12 volts, né, eu acho, comprei esse motorzinho no material de reciclagem, né, eu não posso falar para vocês aqui qual é a voltagem dele exata, né, porque ele não tem nenhuma indicação aqui, nenhuma etiqueta que indique isso, nem voltagem, nem amperagem, né, ou potência, né. Mas ele funcionou bem em 12 volts, já montei ele aqui, deixei ele funcionando umas duas ou três noites aí, ele funcionou sem aquecer, sem nenhum problema, né. Aqui eu usei aqui um aéreis de ventilador A, né, conforme vocês estão vendo, não é a linha muito antiga, certo. Aqui o eixo do ventilador, eu peguei a máquina, né, esmerilei ele até fazer essa fenda nele, para ele encaixar aqui, tanto na aéreis, né, porque ela tem uma fenda, né, e as também as ruelas também tem uma fenda aí, passei ele aqui, vocês viram que encaixou muito bem, aqui eu fiz um corte aqui também, para poder colocar aqui um anel de pressão, né, um anel de pressão ou amarrar aqui conforme eu estou amarrei aqui para poder aéreis não sair aí, ficou bem presa, bem segura, né. Aqui, gente, eu cortei aqui essa barra de alumínio que vocês estão vendo aqui, certo. Dei esses furos aqui, furei para passar o eixo sem precisar de cortar nele, porque futuramente talvez a gente pode aproveitar esse lado para mais algum projeto, alguma coisa aí, né, se Deus permitir, é claro. E aqui eu fiz os furos aqui, ó, certo, para parafusar ele aqui, né, fixei o motor nessa, nesse disco aqui de antena parabólica, que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um lugar onde põe aqui o LNB, o LBF, né, e parafuse ele aí e centralize ele para melhorar aí o sinal, para ficar bem reguladinho, né. Aqui, esse parafuso aqui, aproveitei ele já para prender o motor aí, botei uns calcinhos aqui de mangueira, né, bem reforçadinho, tá certo. Aí caso deseje montar aí um projeto com uma melhor, uma melhor aparência, né, aí pode então pensar em parafusos, né, uns calços mais bonitos e assim por diante, né. Mas, para mim, eu estou satisfeito, esse é um teste que a gente está fazendo, estou mostrando para vocês aqui, futuramente a gente pode, se Deus permitir, melhorar mais o projeto. Aqui, eu aproveitei o próprio furo aqui para poder prender aqui essa barra de ilumínio, aqui ele, ela ajusta, né, eu posso folgar o parafuso aqui e inclinar ela para onde eu quiser, né, para cima ou para baixo, né. Aqui, o pezinho do ventilador Fayette, aqui eu dei três furos, um aqui, outro aqui e outro aqui, né. Aqui tem os parafusos, caso eu deseje fixar na parede, eles vão conseguir fixar esse pezinho bem aí na parede, de uma forma que ele fique bem seguro, sem risco nenhum de cair, né. Aqui, eu usei a própria chave do ventiladorzinho, né, para poder fazer o controle de velocidade. A primeira aqui, ele fica na máxima, seja ligado direto, sem ir para os transistos de controle de velocidade, né. E quando eu ponho ele na segunda aqui, é assim, aí ele vai depender dos transistos para controlar a velocidade, né. Eu usei aqui, esse transistor, que é o 3007, né, ele é 8A, 700V, né. Mesmo assim, ele aqueceu bastante aqui, né, eu coloquei num dissipador bem reforçado aí, para uma melhor dissipação, né. Aproveitei essa fonte, esse gabinete de fonte a testes, para colocar aí o projetinho. Também aproveitei aqui o cooler, né, para poder resfrescar aqui, resfriar aí os transistos, né. Aqui aproveitei essa chavinha 110-220, para poder, quando o ventilador estiver na máxima, ele não vai depender desse transistor, né, então, não precisa de usar o cooler para resfrescar os transistos. Então, eu desligo aí, para economizar mais aí, né. Embora o cooler aqui, o consumo dele é muito pouquinho, né, mas mesmo assim, qualquer pouquinho, às vezes faz diferença, né. Então, gente, aqui tem 8 transistos, são 4 embaixo, 4 em cima, que eu usei esses 3 resistores aqui, que é um controle de base, né. Usei 2 resistores de 560 ohms, e um resistor de 270 ohms, certo. Eu não sei qual é a potência dele, mas acredito que ele seja acima aí de 2 watts, até 3 watts, né. Eu acho que ele seja aí, nessa potência, né. Então, gente, aqui é o seguinte, eu tirei essa bateria aqui, da minha bancada de bateria ali, né, tá certo, ali tá a minha bancada de bateria. Eu tirei ela, só para a gente fazer essa experiência aqui. Comprei aqui esses cabos, que vocês estão vendo aqui, ó, são 15 metros de cabos, certo. Para me levar dessa bancada de bateria, eu vou passar ele aqui pela janela e ligar lá no meu quarto, certo. Então, eu tenho a passagem aqui, aí eu ligo lá no meu quarto. Qual é a vantagem, gente, de eu estar mostrando esse projetinho? A vantagem é o seguinte, gente, ó. Eu tenho esse ventilador aqui, de 30 centímetros, ventilador mundial. Quando eu ligo ele no invençor de frequência, gente, de 12 para 110, é claro, né. Ele consome quase 6 amperes, no máximo dele, né. Eu tenho esse ventilador que eu montei aqui, funcionando diretamente em 12 volts, sem precisar de invençor. Ele tem uma potência muito boa, um AL de 40 que venta muito bem, né. Consome aqui 7 amperes no máximo. Olha só, gente. Aquilo ali consome praticamente 6, esse aqui 7. Então, por que isso, gente? Por que? E olha que esse aqui é um ventilador de 30 centímetros, né. Não tem a potência que esse aqui tem, né, pra ventar. Por que isso aqui? Porque quando há transformação, há perca, né. Então, a gente vai precisar de um invençor pra transformar a 12 em 110. Então, a gente já tem que contar aí, talvez, uns 30% de perca, mais ou menos, né. Então, quando a gente tem um projetinho que a gente possa usar, sem precisar de fazer qualquer transformação, a gente já tem ganho com isso, né. Então, eu vou ligar aqui, gente, esse ventiladorzinho pra mostrar pra vocês. Eu liguei aqui o teste aqui, ele tá nesse carro de amperagem, que vocês estão vendo aqui 10 amperes, né. Aqui já tá as barrinhas de jacaré ligadas aqui. Aqui eu liguei a ponta do teste aqui no negativo, né. E aqui tá a barrinha de jacaré ligada no positivo, né, direto. Então, eu vou ligar lá, vocês estão vendo aqui, pra gente ver. Eu vou ligar primeiro na máxima, gente. Só um detalhe aqui, eu vou, eu já até adiantei aqui, pra poder adiantar o vídeo. Ele tá consumindo aqui, gente, 6 amperes e pouco, mas eu botei aqui 7 amperes, né. Então, aqui, multiplicando 7 amperes por 12 volts, vai dar 84 watts, certo? No mínimo, o dele nós vamos somar. É só um detalhe aqui, que quando a gente liga ele, a câmera não consegue captar bem o áudio, né, da gente. Então, eu vou ligar, provavelmente eu não vou conseguir quase demonstrar pra vocês a questão do áudio, né. Mas vamos ver aqui no máximo como é que ela vai ficar. Depois a gente vai medir na mínima e vai somar também, ok? Então, eu vou ligar aqui, gente. Então, gente, aí na máxima, conforme vocês viram aqui, deu 6 de pouco, mas eu pulso 1 amperes a mais, né. Então, 7 vezes 2, deu 84 watts, certo? Vamos colocar agora na outra rotação a menor, né. Soltou aqui. Pega aqui. 2.50 amperes. 2.50 amperes. Vezes 12 volts. Vamos ver aqui. Vou ligar o celular aqui, peraí. Tá aqui, então, deu 2.50, vamos pôr 3, né. 3 vezes 12 volts é igual a 36 watts. Ok, gente? Então, gente, olha só. Vou desligar aqui pra... Então, olha só, gente. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui que é um motor, né, aí encontrado na reciclagem. Olha só o que que eu fiz, certo? Então, ficou um projetinho bem bom. Venta bem, gente. E eu fico muito satisfeito com ele, né, pelo desenvolvimento que esse motorzinho aí fez, né, na questão de poder rodar esse aéreo, né, e poder ventilar aí muito bem, né. Então, gente, eu vou só ligar aqui no máximo, mais uma vez, pra vocês verem aqui, certo, a potência dele. Vou ligar aqui, peraí. Soltou aqui. Vou ligar direto aqui. Olha aqui. Então, gente, eu agradeço a todos vocês aí, né, por mais esse vídeo aí que vocês estão assistindo. Obrigado aí, né, pela participação. E espero no futuro, se Deus permitir, estar fazendo mais vídeos aí, né, com algumas novidades que talvez vão surgir, né. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado mesmo.